És uma estrela branca Maior que uma constelação Vejo o brilho belo entre os teus olhos Que na escuridão Você é muito linda Maravilha, tentação Pouco a pouco estou deixando Simplesmente em pedaços do meu coração Pouco a pouco estou deixando Simplesmente em pedaços do meu coração És uma estrela branca Maior que uma constelação Vejo o brilho relucente nos teus olhos Que na escuridão És uma estrela branca Maior que uma constelação Vejo o brilho relucente nos teus olhos Na escuridão Felicidade é você Esse amor no abrumão No entanto eu não sabia Que você tanto queria o meu coração No entanto eu não sabia Que você tanto queria o meu coração Que você tanto queria o meu coração E você tanto queria o meu coração